E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar cabelo em casa, tá bom? De forma segura e simples, beleza? Aqui temos a tinta, não vou estar mostrando o nome porque toda tinta é igual, quase todas, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o preparo da tinta Eu vou fazer nessa gamelinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o oxidante que vamos usar Pode despejar todo, tá bom? Não vou fazer prova de toque, lembrando que pra quem nunca pintou cabelo tem que fazer prova de toque Eu não vou fazer porque eu já tenho o costume, né, de fazer isso, então não vou fazer Vou deixar a virada pra baixo que eu quis jogar o tchuf, joga aqui dentro Vou colocar a tinta Lembrando, gente, que tem um negócio chamado tratamento fixa-couco, né? Vamos ver pra que serve esse negócio? Pera aí Ah, sim! É pra finalizar, então tranquilo, não precisa se preocupar agora Você vai cortar com muita delicadeza Assim, ó, muito delicado Epa, nem é isso aqui não, pera aí, gente, não pode isso aqui agora Não deixa no cantinho, não tem problema não Vamos usar o trem Minha tinta Que é o coloração creme, tá? Lembrando que o fixador não é agora, eu quem dojei Aí vamos colocar no oxidante Olha, gente Parece só um bortinho de pombo Olha, mas depois... Ah! Hum! O cheiro não é dos melhores, né? Porque é um produto químico Eu vou terminar de colocar, tá bom? É rápido É rápido Depois que você for colocando, o vidro vai esvaziando, né? A quantidade Aí ainda vai ficar, ó Mesmo estando amassadinho assim, ainda tem produto O que é que você faz? Você vai pegar um pente Deixa eu tirar essa bucha de cabelo aqui Você vai pegar um pente Você vai colocar numa coisa reta Faz assim, ó Pronto Deixa eu pegar aqui Uma cadeira Aí eu tô aqui O que eu tô fazendo Eu tô Apertando Ó, e tá vendo como é que tá ficando? Ó Fininho Gordinho Aqui tem produto Vamos continuar Porque senão, pessoal, desperdiça Nesse salão não faz isso Pra vocês verem Mas depois que eu tô juntando a tintinha Vé Vou precisar no cabelo dos outros Vixe, amarei minhas peitolas de fora Deixa eu amarrar Pronto Aqui, ó Tá vendo, pessoal? Prontinho Agora Bora Colocar o resto Olha que maravilha Usou produto todinho Não desperdicei, viu? Bora passar o pente de novo Pra poder usar mais produto Ó Economia é tudo, gente Olha, ó Super rápido Pronto Aqui deve ter o quê? Uma gota Então deixa essa gota pra lá Agora Tá vendo? Ele ficou fininho Vamos colocar do lado E vamos mexer bem mexidinho Né? Meu pincel é esse Agora eu vou Só mexer aqui Pra poder Ficar perfeito Você vai mexer, pessoal Até a oxidação E a coloração Se misturar Bem misturada E formar aquela Uma pasta Uma pasta bem homogênica Tá bom? Olha como tá ficando Vou mexer aqui Pera aí Eu não vou fazer cortes Nesse vídeo não, viu? Porque senão fica ruim Pra vocês entenderem Pra quem nunca pintou Cabelo, pessoal É muito fácil Eu é que sou meio assim Difícil de explicar É Eu não tenho muito rumo Pra explicar as coisas não Mas faz o jeito que eu tô falando Que vai dar super certo Aí bate assim, ó Tá mexendo Vai batendo assim, ó Tá vendo? Que aí é aquelas bolotinhas De produto que não tá dissolvendo Dissolve na mesma hora Aí vai ficando lisinha Lisinha, lisinha Como se fosse uma vitamina De banana Olha aí, meus amores, ó Tá vendo? Prontinho Bati tudo Já melei aqui também, ó Eu já melei Pega o melado Coloca dentro Agora, segundo passo Né? Que você vai fazer Meus amores Segundo passo O cabelo Tá aqui Certo? Eu já subi Eu já desembarassei Meu cabelo Tá bom? Não desembarassei Pra vocês Eu preciso não ficar Horas aí Numa figura Dessa, né? Então já desembarassei Tô colocando o restinho Aqui, ó Da oxidação Do oxidante Porque eu coloquei ele E aí eu coloquei O tampinho E coloquei pra baixo Pra poder descer o resto, né? Deixa eu dar mais uns Mexidinhos aqui Pronto Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar um creme Um óleo Um creme de pele Um creme de cabelo E vai passar assim, ó Nessas laterais Na orelha Assim, ó Na lateral todinha No contorno do cabelo Tá bom? Esse creme meu aqui Ele tem glicerina Então assim Ele é muito hidratante Normalmente eu não passo Mas o certo é passar Então assim Pra quem Vai que eu ensino Você passa A pessoa faz E fica com Com diadema, né? De pretura Ela vai falar Ela ensinou errado Então eu vou falar Do modo que as pessoas fazem Lembrando que Meu cabelo aqui Tá sujo, tá? Muito sujo Tem pessoas que Tem opção de lavar, né? O que também Não tem nada a ver Se quiser lavar Pode lavar Mas o meu cabelo Tá sujo Tem pessoas que Não pintam cabelo Se não lavar Eles falam que fica Melhor a coloração Eu Por mim fica a mesma coisa Lavando ou não lavando Eu acredito Que Um Um pouquinho do cabelo Ficar sem lavar Pra quem tem alergia Igual eu Tipo Eu tenho muita alergia, né? É até melhor Porque Que o óleo É Diminui A tinta no couro cabeludo, né? Na hora que vai passando E ele muito limpo Ele age bem mais forte Porque Mesmo a gente passando Cinco centímetros Cinco Cinco milímetros Da raiz Pessoal Não adianta Isso é burragem, viu? Eu vou falar pra vocês Vai cair na raiz Sim Pra você que acha Não passa na raiz Vai cair na raiz Fia Vai cair Então assim Tem pessoas que faz Com cabelo limpo Eu vou fazer com cabelo sujo Mas sabe o que? Eu vou dar uma opção Pra vocês Uma dica muito importante Dica de rei Muito importante pra vocês Sobre passar Tinta com cabelo sujo Ou limpo Então assim Tem pessoas que tem a opinião De passar com ele limpo Com ele sujo Então minha opinião Pra vocês É o seguinte Faça o que vocês Tiverem vontade Né? Vocês quiserem lavar? Beleza Não quiserem lavar? Beleza Eu acho gostar Gente Ah, tem que lavar Não tem que lavar Tipo assim Tá com vontade? Faça o que vocês quiserem Gente Vai sair o mesmo resultado É besteira isso Tá aqui meu cabelo Parte mãe Ó Gente Pera aí Vocês vão Vocês vão admirar Parte mãe Pai Você tá vendo isso aí Você me desculpa Mas é verdade Parte mãe Parte pai Gente Não cresce Olha Olha gente Olha isso Olha Ó Ó Não é aplique não É cabelo E não cresce Esse aqui não cresce Ó Ele é engraçalhado Assim que eu nunca vi Nessa vida Então vamos dividir o cabelo Eu vou dividir em Quatro partes Porque eu tenho Quatro pregadores Então eu vou dividir em quatro partes Mas Se você tiver só dois pregadores Não tem problema Dá a mesma coisa Tá? Você vai repartir no meio Tá bom? Meu cabelo Gente Olha Eu já tô bem velha Então assim Antigamente eu só passava assim Um banho de creme no cabelo Pra poder dar um brilho Sabe? Não era pintura Não era só um banho de creme Só que como assim Eu tô Mais assim Mais interessante Né? De vida Tá aparecendo muito Cabelo branco Aí vocês me perguntam Onde tá o cabelo branco? Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui na frente Eu vou fazer um diadema De cabelo branco Tá bom Então uns três, cinco fios Mas mesmo assim Eu arrancava eles com pinça Ó Ainda tá embarassada Desembarassada E eu arrancava eles com pinça Né? Mas eles insistem em ficar Eu arranco rapidinasse Igual o cabelo daquelas coisas Aqui rapidinasse Vocês entenderam? Vamos tá dividindo assim Não sei até aquela divisão muito boa não Fá Faz o coque Ó Dá pra dividir com pente fino e pente grosso Tá? Faz o coque Dá uma penteadinha assim De básica Lembrando que essa tinta que eu comprei Ela é preto, tá? Porque O preto a gente deixa Pessoas morrendo mais claro E assim Eu não tenho muito costume de pintar não Mas assim Pra mim não erra a cor Eu passo logo uma cor escura Porque meu cabelo não é tão claro, né? Aí eu passo uma cor escura Eu já sei que não vai ficar tão ruim Agora Passado o creme Ou óleo que vocês querem passar Vamos tirar aqui As luvas Quem tiver aquelas outras luvas Até melhor Que essas aqui, gente É chato essas luvinhas Vocês nem imaginam É... Primeira coisa que vocês vão fazer Aqui tá a luva Hum... Tinha que tirar da minha boca Aqui, ó Inclusive tem essas luvas Alguns da gente nem entra Dá uma sopradinha Se eu tivesse passado Um creme na mão Eu teria... Entraria melhor, tá? Mas como eu não passei Aí, ó Eu coloco assim, tá vendo? Aí vamos terminar de vestir a luva Ó, eu tenho um problema com esse dedinho Porque ele é quebrado Aí ele entra muito difícil Ele é torto Aí você vê, ó Ele quer furar a luva Então eu vou nê-lo aqui E ajeito ele bem ajeitadinho Quem tem esse problema com algum dedo É só fazer isso assim, ó Vai puxando assim Bem bonitinho Aí pronto Vestimos a luva, né? Perfeito Primeira coisa Eu vou começar a passar, gente Daqui, ó Pra trás Eu não vou começar de trás pra frente, não Eu vou começar daqui Ah, mas por quê? Porque eu não quero uma cor muito forte Porque o branco é aqui Né? Então assim, eu passo aqui Aí depois rapidinho eu tiro Porque eu não vou deixar muito tempo, né? Porque eu tenho muita alergia Então assim O meus O cabelo que tá me incomodando é assim, ó É nessas regiões aqui, ó Por dentro assim, ó Ele aparece de longe Porque cabelo branco De pessoas morrendo de cabelo escuro, gente Eu vou te falar uma coisa É como se fosse uma estrela cadente Você vê de longe, viu? Então é difícil Aí vamos começar Pra não encher linguiça Bora começar Você vai pegar a mecha que você separou Ó, a mecha engastei Na outra mecha aqui, ó Pronto Aí é muito grande As minhas mechas Tá vendo, meus amores? Deixa eu chegar pra frente aqui Pra vocês verem melhor Você vai pegar Eu tô com dois pentes Um pente mais de dentes largos E um pente de dentes finos Qualquer um dá o mesmo resultado, tá bom? A diferença é que um engancha o outro não Que o de mais largo não vai enganchar tanto Você vai dividir assim, ó Porque São muitos cabelos É isso Divide Prende Ó Uma coisa Tem gente que não tem pincel Ah, eu não tenho pincel Como é que eu faço? Usa escova de dente, fia Usa escova de dente Usa mesmo pincel Eu vou usar aqui Três maneiras pra vocês verem Eu vou usar escova de dente Tá bom? E um pentinho Pra vocês verem como eu passo Porque assim Não é obrigatório ter pincel não, fia Não é obrigatório Deixa eu pedir Vou pedir minha filha Minha filha, caça uma escova de dente lá pra mim Pra poder fazer aqui pro pessoal ver Aí você vai pincel assim, ó Aos poucos Com pentinho fino Pentinho grosso Tá bom? Escova de dente Lembrando que eu tô passando mais na raiz É o resto Eu vou colocar um pouquinho de creme E dar uma massageada Porque O meu problema tá na raiz Não tá nos outros Então assim Eu não quero Eu quero mais hidratar os outros Do que pintar mesmo Porque eu não tenho cabelo branco grande É só início Eu arranco tudo com pinça Quando eu tomei assim, sabe? Aí passou Você vai passar Você vai pegar assim, ó Tá vendo? Eu vou fazer a outra médica aqui pra vocês verem Com o pentinho fino Pra vocês verem que não tem segredo Ah, eu não tenho pincel Como é que eu pinto Eu não tenho isso, gente Pelo amor de Deus Não faz quem não quer Tá bom? Aí eu não vou pagar 25 reais Pra alguém pintar meu cabelo E eu não tenho que clavar em casa não, né? Amores E se isso for o valor, né? Você vai tirar outra mecha Pega que você faz baby hair mesmo Meu Deus Pega na minha bolsa Tem Aí só Divide de novo Vou fazer aqui com o pente Pra vocês verem Viu, queridos? Ó Tem esse pente aqui Se vocês não tem Não tem Não tá vendo Você não vai passar, meu amor Tá vendo? Olha Vocês vão passar assim Não tem problema Não ter o pincel não Tá bom? O importante é passar Aí vai lisando assim, ó Tá vendo? Vai passando Vai lisando Ó Tá vendo? Aí chega aqui embaixo também Então sim Não tem dificuldade Vocês tá vendo que eu tô passando com o pente Pra vocês verem Que é possível Pra fazer com o pente Deixa aí, por favor Obrigada, viu? Olha, ó Já ficou muito bem passado aqui, pessoal Ó Tô passando mais a na raiz Ah Cadê 5mm da raiz? Pessoal Vocês acham mesmo que isso aqui Não vai pra raiz? É bestagem Tá Medindo Ninguém mede isso aqui, não Ele só fala que mede, viu? Agora Vamos tirar Outra camada, né? O que eu tenho aqui é rápido Assim não pode rolar muito, não Tá preso? Tá preso Vou prender isso aqui Pra não manchar a minha cara, né? Porque aí vai pro meu nariz Prende assim, ó Tá vendo? Enfio o dedo Aí, tá vendo? Separou Prende essa parte que ficou Pra não incomodar Agora eu vou mostrar pra vocês Com, ó Escova de dente Pega Segura E vai passando Aí lisa Sobe Torna a pegar Caiu Passa o dedo Tá vendo? Prontinho Aí, ó Tá vendo? Sem escova Escova de dente Com a mão Tá vendo? Aí amassa Assim um pouquinho, ó Tá vendo? Agora eu vou pentear Com o pentinho Porque todo mundo Tem um pentinho aí, gente Se não tiver Fino Tem grudo Isso é a mesma coisa E vou jogar pra cá E vou prender Eu vou voltar Com o pincel Porque assim Eu tenho o pincel Então eu vou usar o pincel Mas se eu não tivesse Serão outras coisas Que eu ia usar Eu não tenho esses problemas, não Tá meio difícil Pra me tirar aqui Porque eu tô olhando Pra câmera do telefone, né? Se eu tivesse na frente Do espelho Eu tinha pintado tudo Uh, meu Deus Tá até no chão Não vou pegar não Deixa pra lá Esse aqui é um restinho Da frente, né? Que ficou Que eu prendi Muito negociado Grande e bem longe Aí Vai passando E vai Amassando assim, ó Ah, eu não tenho um pente Tô sem nada A mão sua Tá vendo? A mão sua Pega assim Vai passando, ó E banho de brilho Eu vou ensinar também A dar banho de brilho Porque nas pontas Eu não passo tinta não Porque senão resseca, né? É só mesmo aqui Onde tá precisando Aí como é uma tinta Só meu cabelo é muito Não dá Então eu vou dar Um banho de brilho Não que eu esteja precisando De pintar as pontas Porém O que que custa, né? Não custa nada Já que tem a tinta E eu não quero a tinta pura Eu quero a coloração Mais banho de brilho Pode pegar bem pegadinho Esses ladinhos aqui, ó Porque quem tem cabelo Muito, muito pronto Eu tenho uma mesma quantidade Muito absurda, não Mas mesmo assim incomoda Aí se você não pegar bem pegado Pessoal, não vai colorir Sério mesmo Aí você vai pintar Vai ficar aquele diadema branco Na cabeça, ó Derretendo, gente Ó, aí vocês pegam assim, ó E passa E massageia E coloca aqui Vai pregando Vai pregando Aí atrás Não tem como eu mostrar Então eu só vou fazer Tá bom? Ai, o pregador grudou Nos cabelos duros, gente E eu vou de, ó Mesmo assim Tá muito Eu tô dividindo aqui Ao meio Tá bom? Aqui atrás, gente Não é questão de vista, né? É questão de você sentir Você tá sentindo onde o pincel tá indo Você sente onde tá passando, né? Com a mão aqui também eu uso, ó Que é até mais fácil atrás Que eu sei o lado que eu passei E o lado que eu não passei Tá vendo? Ó Pego mais um tiquinho Pra ter uma certeza absoluta Que passou Eu já tô usando essa blusinha de bolinha Porque ela escura Então se caso cair um pinguinho de tinta nela Não tem problema Né? Pego o resto que eu prendi aqui, ó Que é dessa média que eu acabei de fazer Tá vendo? Vou com a minha mão Não tô usando pincel Estou usando a mão Então, assim Eu tenho várias formas, pessoal Aqui depende da dificuldade de cada um E da precisão, tá bom? Passei Agora Eu só vou dar isso aqui de opção Aqui pra vocês Os pincel que se Que se Que se brigue Ai, eu tenho uns pegadores tão ruins Eu tenho que ir na minha avó Pra pegar uns Ela vende uns pegadores maravilhosos Pegar não Pedir, né, gente? A gente não pega A gente pede Agora Tá vendo a bucha? Vamos dividir a bucha aqui Oh, meu Deus Eu falo Eu chamo isso aqui Parte do meu pai Porque Não que o cabelo de mãe seja liso, né? Mas Esse aqui não desenvolve Cabelo de homem é curto Não é porque é duro Não é porque é curto, gente Que eu falo parte pai Filha Pega lá pra mim o hidratante Vem colocar aqui Que eu vou dar um brinde-brinde Nas pontas O que é que é isso que eu peguei? Ai, o cabelo Achei que era um papel Que tinha caído no trem Vamos passar Vamos passar Bom, meus amores Eu já senti que tá bem passadinho Aqui atrás Vou tirar os pregadores Vou dar só uma penteadinha Assim básica Só pra Pra fazer a tinta circular, né? E vou fazendo assim Com o dedo Tá bom? Pra não quebrar meu cabelo O dia que eu vou fazer Selagem no cabelo Eu vou filmar pra vocês verem Meu marido que faz Ele é excelente, pessoal Ele já teve Ele tinha um instituto De cabeleireiro É, coloca duas colheres aqui Meu amor, pra mim Não espera deixar pra logo Deixa aqui em cima Que eu coloco na nossa pessoal O creme que eu uso Só isso, meu amor Obrigada Ó, pessoal Também tá bem passada Ah, tá Olha a hora Pra mamãe As horas Vendo de Dona Raimunda Ó, aqui eu penteei Só a parte que tá com Com a tinta Puxei pra trás aqui Tudinho, tá vendo? E vai ficar só aquela parte Que tá Ai, aqui deu uma puxadinha Vai ficar só aquela parte Que tá só a bucha aqui, ó Tá vendo? Pra o banho de brilho Aí eu vou O óleo aqui Tá bem passadinho Se não eu torno Passar algumas coisinhas Porque eu quero boniteza Na frente Aliás, eu quero bonita É tudo Mas a frente É a mais importante Ó, estranho Quem tem muito Pode passar generoso Pra não ficar de outra cor Não tem coisa mais ridícula Uma pessoa com cabelo pintado O resto, né, estranho Ah, tá, viu Aqui não tem problema Agora eu vou adicionar Uma colher É um creme É um creme aqui Bomba de vitaminas SOS Tá bom? Com a colher, tá? Eu vou adicionar Só uma e meia Porque ainda tem muita tinta Se eu quisesse pintar ele todinho Só com a tinta dava Mas eu quero Realmente com um pouquinho De hidratação Coloquei duas Uma colher e meia Tá bom? Eu vou falar duas Mas não foi Foi uma colher e meia Não posso mentir Aí Tá aqui Vamos mexer Ó, pessoal Vou deixar só 20 minutos Tá? No meu cabelo O certo é deixar 30 A 40 minutos Mas o meu cabelo Não tem necessidade disso Então eu não vou deixar Não vou usar pincel Eu vou usar só a mão Então eu vou estar limpando Aqui na mão Esse pincel Pra poder reutilizar Esse pouquinho que fica A gente ainda fica muito Assim no pincel Tá vendo? Ó Ó o tanto que tinha Vou pegar com a mão Assim mesmo Ó, sai na luva O dedo torto, gente Peraí Pega com a mão Assim, ó Ó Vou passar em riba também Bom que hidrata em cima Não tem problema não Não vai tirar a tinta Que você já passou, não Aí você passa assim, ó Segura o cabo Do cabelo E vai passando E vai massageando Ah, mas não pode raiz Você acha mesmo Que essa tinta Que essas pinturas Que você faz Não garra na raiz, minha filha? Você acha mesmo? Isso aqui cai Cai em raiz, viu? Você que tem medo Ah, mas você não sabe Pintar pra não agarrar A mesma coisa, menina Vai agarrar Porque vai agarrar De qualquer jeito Não tem Não tem normalidade, não Olha, ela caiu Com aqui na blusa Vamos limpar assim Com o dedo Agora eu vou só massagear Tá vendo? Assim, ó Pode ser apertar O jeito que vocês quiserem Massageando aqui Importante é o resultado, né? Ainda sobrou um pouquinho Eu vou só alisar o dedo Assim, ó Pra poder Deixar assim Eu vou dar um jeito aqui Se fosse meu marido Ele usaria só metade Dessa tinta De meu cabelo Só que eu quero preenchido Nem falei Quando ele foi pintar o cabelo Não, senão ele ia querer pintar Bom, agora O que eu vou fazer Eu vou dar uma desembarassada Com pente de dentes lardos Lembrando que eu já vou começar A contar os minutos E quando dá 20 minutos Eu vou mostrar pra vocês Que já fez efeito E vou poder lavar Mas primeiro eu vou limpar Só as beiradinhas aqui Que sujou um pouco, né? Mas deixa eu só Aí você desembarassa Bem desembarassadinho O que fica muito bom Pra desembarassar Já que tá com hidratação, né? Desembarassou tudo Você pega tudo Sobe assim Pra cima Assim, ó Aqui não é produto De alisar Então não tem problema Subir pra cima, tá? Você vai pentear Pentear não Puxar assim, ó E riscar É muito bom Quando você risca assim Pessoal Que caso for de melar Sua cara E sua testa Não mela, tá? Quando você riscar a tinta Vai riscando E subindo Riscando e subindo Essa aqui já é a tinta Pra ficar Natal, viu? Aqui já é a pintura de Natal Natal É só secar o cabelo E ó Pronto pro combate Aí você vai E roda assim Eu rodo assim Não sei vocês Né? Cada um faz o que acha Que é melhor Eu rodo assim Ó, risquei Mas ainda ficou monstro Márbora ajeitar Isso aqui agora Aí você vem Assim com o pente Risca, risca, risca E sobe E lisa E sobe e lisa Agora vamos limpar Tirar a luva Como você tira a luva? Ah, não Aqui, ó Pronto Tá vendo? Aí puxa Agora só Pegar assim, ó Pronto Olha, gente A luva melou aqui Na minha tira também Não tem problema não Você vai pegar um algodãozinho Ou um pano com detergente O que você tiver na hora Eu vou usar aqui Leite de colônia, né? Que ele limpa Bem limpado Mas geralmente Eu pego um Um plástico Não Geralmente eu pego Um pano Toco detergente Neutro E sento na cara É a mesma coisa Disso aqui, gente Tá limpando Ou então um pouquinho De sabonete líquido Da Johnson Geralmente até sabonete É muito difícil usar Detergente Detergente E ele resseca a pele Ui, desgraminha Passei muito Vamos limpar Onde caiu Limpar aqui Isso aqui Que no alco lavar vazia Sai tudo Eu nem importo Que no alco lavar vazia Menina Vai sair tudo Lembrando Se você for fazer unha Faz um dia antes Assim Se você for fazer unha Você vai fazer isso aqui Um dia antes Porque na mesma hora Que você for lavar normal Vai ficar assim Diferenciado, entendeu? Então assim Você Limpa o dia antes Antes de você fazer unha Tá? Porque quando você for lavar O cabelo Pode ser que vai manchar Só o esmalte Tá vendo, pessoal? Não gruda nada Olha Só isso aqui Um pouquinho Marrom Para resolver, né? Isso aqui não tem problema Também não Por isso que é muito importante Passar o hidratante A questão é que eu tava vendo Com a câmera, né? Limpa assim O pescoço Aí Ficou um pouquinho aqui Tá vendo? Bora tirar isso aqui Não pode ficar não Mas se ficar Não tem problema não O que você lavar Sai tudo Primeiro que eu tenho Que eu tenho que fazer Uma limpeza de pele Na cara ainda, né? Então assim Dá uma exfolia Ó Amei que tá o braço Mas eu vou ajeitar Isso aqui Preocupa não Vou deixar um tiquinho aqui Descansando Com o produtinho Olha, pessoal Tá vendo? Ó Não fez Não fez aquele Riscuna Feia, né? Talvez se a gente Tivesse passado o produto Tinha feito Isso aqui é leite de colônia Que eu posso passar Na cara toda Ele não é nem pra limpeza Ele só dá uma geradinha Se não eu passar Uma limpeza aqui Vocês vão ver O luxo Que vai ficar Então tá bom Daqui a pouco Eu volto Com o cabelo lavado Pra vocês verem o resultado Tá?